Como atualizar o ODS Studio para a versão 29, que é a mais atual, e remover uns avisos chatos de plugins incompatíveis que ficam aparecendo aí quando você abre o programa. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Na verdade, esse vídeo vai servir para atualizar qualquer versão do ODS, tá? Se você tem um programa aí e você quer pular para a mais recente, esse vídeo é para você também. Mas, em particular, aí eu vou abordar a atualização da versão 27 para 29, porque essa foi a maior atualização de todos os tempos do ODS. E isso trouxe uma porrada de incompatibilidade, tanto com plugins, quanto sistemas operacionais. Essa versão mais atual não funciona no Windows 7, 8, não funciona no Mac OS 10.13.14 e inferior, e também não funciona no Ubuntu 18.04, ou seja, Windows 10 para frente aí, beleza? Então, vou te mostrar aqui como atualizar, como remover esses avisos e bora para o vídeo. Já estou dentro aqui do ODS Studio para a gente fazer a atualização e falando nela, se você quiser saber das novidades aí, os novos features, as mudanças que entraram, dá uma olhadinha no vídeo que eu estou deixando no cardzinho aqui em cima, tá? Vai estar piscando aí em algum lugar. Bora atualizar então aqui no ODS. Para atualizar, é muito fácil, é só você vir aqui no menu aqui em cima em Ajuda, então clica aí, e tem essa opção aqui, Verificar se há atualizações. Antes de clicar nela, eu só quero destacar aqui, clicando em Sobre, que eu estou na versão 27. É bom você dar uma olhada nisso aqui, porque se o ODS funciona bem e você quiser voltar para essa versão, é bom tomar nota desse carinha aqui, beleza? Então, para atualizar, você vai clicar aqui em Verificar se há atualizações, e ele vai achar a 29, que é a mais recente. Mas antes de fazer isso, vamos fazer o backup aqui das suas cenas, das suas configurações, que se der algum pau e você quiser voltar para a versão anterior, você vai dar graças a Deus aí que você tem esses arquivos salvos. Então, o que você vai fazer? Antes de clicar então lá na Verificar se há atualizações, vem aqui em Coleção de Cenas, e seleciona as cenas, a coleção importante aí para você, e clica aqui em Exportar. Seleciona uma pasta aí que você saiba o caminho do seu computador, e manda bala, salva esse arquivo aí, porque ele vai guardar todas as informações das suas cenas e suas fontes. Então, salva ele aí. E uma segunda coisa que você quer guardar é o perfil, que são as suas configurações de saída, de transmissão, de codec, etc. Então, clica aí em Perfil, e também com o perfil que você quer salvar selecionado, clica em Exportar, seleciona uma pasta, manda bala aqui, ele vai criar uns arquivos aí com as configurações do seu perfil, beleza? Então, feito isso, agora sim você clica aqui em Ajuda, e vamos lá, Verificar se há atualizações. E tem que ter, né? Tem que ter, achou aqui. Achou a 29, de fato, e as mudanças que ela teve. Vou clicar aqui embaixo em Atualizar Agora. Assim que eu clico, aparece esse aviso aí, se quer deixar que o OBS faça alterações, vou clicar em Sim, e está baixando aqui. E pronto, atualização completa. Agora eu vou clicar aqui em Abrir OBS. E opa, já abriu aqui OBS, na versão nova, que interface bonita e tal. E estou aqui com uns avisos de plugin aqui aparecendo, né? Cara, se você tem plugins, e eles vão estar tudo pifados, beleza? Mas se você não tiver plugins, provavelmente o programa vai abrir assim. E se abriu assim, você tá pronto, terminou, segue a vida, OBS tá pronto pra continuar. Mas agora, se igual eu, você tem plugins, toda vez que você abrir o programa vai dar esses erros. Então, eu vou te ensinar, a partir de agora, como que você remove esses erros, e como que você reinstala os plugins. Então, se for o seu caso aí, segue comigo. Então, reabri aqui um programa, e apareceu aqui os avisos que os plugins Input Overlay, OBS Soundboard, StreamFX Tuna e OBS Multi-RTMP, que são os plugins que eu uso aqui, estão com problema, falharam ao carregar. Então, eu quero removê-los primeiro do meu computador. Eu vou remover pra abrir um OBS puro, sem plugin, sem aviso de erro, pra quando eu reinstalar o plugin, não dar conflito com os arquivos antigos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é remover esses plugins. Pra fazer isso, a gente vai olhar em três lugares. O primeiro deles é vindo aqui no menu Iniciar, a gente vai clicar aqui em Configurações, nessa engrenagemzinha, e aí tem aqui o Aplicativos. Clica aqui em Aplicativos, e nessa lista aqui, possivelmente vão estar os plugins que eu instalei via instalador do Windows, que você baixa um .exe e instala. Achei o primeiro, Input Overlay. Esse é um plugin do OBS. Então, pra fazer isso, talvez seja melhor fechar o OBS Studio, mas vou mandar bala aqui em Desinstalar. Então, desinstalou com sucesso. Vamos procurar mais aqui. Achei aqui o StringFX, então vou desinstalar esse também. Então, a linha Aplicativos, eu consegui desinstalar dois. Vou reiniciar aqui o OBS, pra ver se os avisos saíram. De fato, Input Overlay e StringFX, não tem mais aviso. Então, se você não conseguiu remover todos os plugins também, vamos então pro segundo lugar, que é a pasta de instalação do OBS. E pra você achar aí a pasta onde o OBS foi instalado, você clica no Iniciar e busca OBS. Ao invés de clicar no app, normalmente você vai clicar com direito e vai abrir o local do arquivo. Então, abrir o local do arquivo. Clica aí. Vai abrir, provavelmente, uma pasta com os atalhos. Você vai clicar no atalho e de novo com direito. E vai vir aqui também em Abrir o local do arquivo. Então, clica de novo nele. E agora sim, você está na pasta onde está o OBS. Eu estou aqui no 64-bit. Eu vou voltar pra essa pasta aqui, que é a pasta raiz do programa. E nessa pasta aqui, tem aqui uns carinhas que são uns desinstaladores. Então, tem esse 00, tem esse 02 aqui. E olha só, vou dar dois cliques aqui nesse 00. Vou apertar sim. Quando eu clico aqui pra desinstalar, ele fala qual que é o plugin que ele vai desinstalar. O InCapture Audio. Eu não quero desinstalar esse, porque esse não está com problema. Então, eu vou no próximo aplicativo aqui, desinstalador, pra ver qual que é. Quero desinstalar o Tuna e todos os componentes. Esse sim. Esse ele está com problema. Ele aparece aqui na minha lista do OBS. Então, sim. Vou desinstalar o Tuna. E pronto. Está desinstalado. Então, os demais plugins, você pode, aqui na pasta do programa, clicar no desinstalador, no aplicativo. Não é no ponto Dart, não. É no aplicativo. Abrir aqui e pronto. Os que eu consegui desinstalar ali. Sumiram. Agora só faltam dois. E por fim, esses plugins aqui, que a gente não conseguiu tirar com o desinstalador, a gente vai remover na raça. Vamos chegar lá e apagar o ponto DLL, o arquivo do plugin, direto lá no diretório do OBS. Então, tome nota aí, que a gente precisa excluir o Soundboard e o Multi RTMP. Beleza? Então, vou clicar aqui em OK. E vamos lá pro logo do OBS. Clica em Ajuda. Vem aqui em Arquivos de Registro. E depois em Mostrar Arquivos de Registro. Clica aí. Vai abrir uma pasta com o log do OBS. E você vai abrir o arquivo mais recente. Repara que eles estão com as datas. Abre o mais recente. Dois cliques neles. Vai abrir, então, o arquivo de login. E você pode procurar aqui no olho. Mas eu vou apertar aqui em Editar. Vou vir aqui em Localizar. E vou pesquisar a palavra que eu quero. No meu caso aqui, Soundboard. Vou colocar pra achar pra baixo. Porque eu tô começando agora. E vou clicar aqui em Localizar Próximo. E achou a linha interessante? Então, essa linha aqui, tá falando que ele tá pulando. Ele tá skipping o module. Ele tá pulando esse módulo, que é o Soundboard. Então, aqui ele tá dando onde que tá instalado. E, legal. Sabendo disso, eu consigo apagar exatamente o arquivo correto. E remover aquele aviso. Vamos voltar lá na pasta do OBS. Que é essa daqui. Vou colocar aqui lado a lado. Voltei aqui na pasta do OBS. Então, tá falando que tá aqui em OBS Plugins. Então, vou abrir o OBS Plugins. 64 bit. Bom, 64 bit. E eu tenho que apagar o Soundboard.dll. Então, onde que tá aqui? OBS Soundboard.dll. Vou deletar na mão. Shift e delete. Sim. Apaguei. Se você não quiser apagar, quiser fazer um somo, renomear pra tirar esse conflito, pode ser também. E, fazendo a mesma coisa aqui pro outro plugin, que era o RTMP. Pesquisei. Pronto. Achei aqui a linha que ele tá pulando o módulo. Então, ele tá aqui nessa pasta. Então, eu vou copiar todo esse caminho até o diretório final, aqui antes do arquivo. Então, copiei do início, C2 pontos, até a última barra. Copiei aqui, Ctrl C. E eu vou colar aqui no Explorer. Pra ir pra pasta onde tá. Pronto. Tá aqui o plugin. E agora, eu vou clicar com o direito e vira excluir. Ou também, seleciona, Shift, Delete e adeus. E agora, quando eu reabri o OBS, eu não devo ter nenhum aviso? Tá abrindo aqui o OBS. E abriu, e não deu nenhum aviso de erro. E aí sim. Agora, é só reinstalar os plugins aí, já compatíveis pra versão 29. E pronto. O DS, muito bala. Se você quiser saber como que instala o plugin do começo, eu tô deixando aqui também no cardzinho. Esse vídeo, caso já esteja pronto, beleza? E pro pessoal aí do curso, dá uma olhada aí na lista, tá? E que curso, né? Galera, esse vídeo tá sendo postado aqui no meu canal do YouTube, mas na verdade ele faz parte da minha série OBS na prática. É um curso que eu dou lá no meu site, com mais de 10 horas de OBS. Eu ensino a fazer efeito, replay, transmissão pra um monte de lugar. Ao mesmo tempo, eu exploro tudo no OBS, filtro a filtro, melhorando voz, melhorando imagem, como faz live. Tem tudo lá. É o conteúdo mais extenso. E olha, não sei se é o melhor, mas é o que eu queria ter encontrado quando eu tava começando. E talvez você tenha ficado com a sensação que esse curso custa uma paulada, né? Hoje, ó, isso tá valendo hoje, não sei como vai ser na frente, mas hoje, você pode escolher um valor pra ser meu apoiador VIP. Escolhe um valor de contribuição, mensal, e você tem acesso ao OBS na prática. Hoje tá valendo isso. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha aí no link, tá na descrição, beleza? Eu sou o Agilson, espero que você tenha gostado desse vídeo. Te espero no próximo episódio. Valeu!